Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, que prazer ter vocês aqui comigo mais uma vez. Hoje estou trazendo aqui a moedinha de 25 centavos do ano de 1998. Estranho né? Todo mundo tem essas moedinhas aí. Mas, toda vez que eu trago alguma coisa é porque eu pesquisei e estou com algo muito importante, algo interessante, algo lucrativo para todos vocês aí. Então, tem segredo na moedinha de 1998 que muita gente não sabe, muita gente desconhece. E essas moedinhas, tem uma delas que vale muito mais do que 25 centavos. Não só ela, tem outras aí, mas estou trazendo essa como base para mostrar para vocês. Vocês imaginem, de 1998. E ela também, por ser a primeira da série, a primeira moeda da série, também ela traz no catálogo a moeda-prova. O que é a moeda-prova? A moeda-prova, toda vez que vai sair uma moeda, O Conselho Monetário Nacional, ele separa, faz as primeiras moedas e a aprovação do Conselho Monetário Nacional do Brasil, ela é distribuída só entre diretores e autoridades. Normalmente, com aquela palavra P, prova ou aquela letra P. Então, essas moedas também valem bastante dinheiro. Ainda mais porque, geralmente, ela vem em foda ou em cartela, se a pessoa não mexeu, se a pessoa estiver em... Desde 1998, uma moedinha guardada em cartela direitinho, ainda lá é flor de cunho. Uma moeda dessa, prova, está valendo R$400,00 flor de cunho. Mas eu vou mostrar o catálogo aqui, que eu quero agradecer a todos vocês antes, inscritos no meu canal. Eu vou estar chegando a 32 mil inscritos. O canal recente, não vai fazer um ano em junho. Agradeço de coração, isso é muito gratificante. E você que está chegando agora também, venha fazer parte desse time, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que eu venho colocando. Então, eu vou dar um pause aqui, já vou vir com o catálogo para o vídeo não ficar muito demorado. Então, vejo aí todos vocês. A moeda normal, a moeda prova, vale R$200,00, R$300,00, R$400,00. A reverso horizontal, vale R$60,00, R$100,00, R$150,00. E a reverso invertido, R$100,00, R$120,00, R$150,00, pessoal. Eu de volta aqui para finalizar o vídeo. E também, quem está aqui comigo até agora, tem mais uma surpresa. Eu vou mostrar de bandeja aqui, de bandeja. Olha, foi essa moedinha também do ano de 2016. Essa moeda de 2016 foi a moeda de baixíssima cunhagem. Essa de 2016, ela teve apenas R$23,040,00. R$23,040,00. Foi a moeda de mais baixa cunhagem de R$0,25. A outra tinha sido a do ano de 2016, R$25,00, 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 R$20,00, R$40,00, R$40,00. Então, essa moeda é a moeda que tem que ser guardada, porque ela já está com o valor diferenciado. Essa moeda já está com o valor diferenciado. Já está valendo aí uma MBC R$20,00, R$30,00. Uma flor de cunhagem de R$50,00, mas é a moeda a ser guardada. Então, vou finalizar o vídeo aqui. Agradeço a todos vocês por atenção dispensando. Forte abraço e até o próximo vídeo.